Pessoal, um novo beta do Tower of Fantasy está chegando, esse parece que será o último beta antes do lançamento oficial do game e você pode participar desse beta. Nesse vídeo eu quero explicar tudo certinho como você faz o seu pré-registro para participar desse beta que vai acontecer nesse mês de abril e nós temos previsão de lançamento do Tower of Fantasy ainda nesse primeiro semestre de 2021. Então fica comigo que eu vou te explicar tudo certinho. Pessoal, então para participar desse beta é muito simples, você precisa preencher este formulário aqui que eu vou deixar lá no Insta. Marquinhos, por que você não deixa aqui no YouTube? Porque o algoritmo do YouTube, ele diminui o alcance do meu vídeo se eu coloco links que fazem que as pessoas saiam do YouTube. É simples assim, eu vou começar a postar as coisas só lá no Insta, esses links para não diminuir o engajamento do meu vídeo. Ah Marquinhos, como é que funciona isso? Vamos supor, eu coloco o link aqui dessa planilha, aí você está assistindo o meu vídeo, depois de terminar o meu vídeo você clica no link e sai do YouTube. O que o YouTube entende? Pô, o pessoal está saindo da minha plataforma para essa outra aqui, vamos diminuir o alcance desse criador de conteúdo, então é isso que acontece. Por isso, depois dá uma passada lá no meu Insta, no meu último post, está o link dessa planilha aqui para você preencher. Aconselho vocês a utilizarem o Google Chrome porque ele consegue traduzir para vocês, tá? Originalmente, essa planilha está toda em chinês, aí você não vai entender nada, tá? Bom, vamos preencher juntos então? Coisas importantes, hora do teste será do dia 15 de abril até o dia 21 de abril, serão quase 7 dias aí de beta, coisas importantes, horário da China, tá? Isso aqui não é o nosso horário, só para constar. Bom, aqui nós teremos esse pré-registro até o dia 11 de abril, então aconselho vocês preencherem isso aqui até o dia 10, né? Lembrando que tudo isso aqui é no horário chinês e não no nosso, se não me engano, a China tem 12 ou 24 horas de diferença do nosso horário, então hoje aqui é dia 5, provavelmente lá na China já é dia 6, só para constar, tá? Bom, e é isso, eles vão enviar esse código até o dia 13 de abril, esse código do beta aqui, caso você seja selecionado. Então, você preenche até o dia 11, horário dia e horário chinês e recebe essa chave no dia 13 lá da China também, ok? Bom, então vamos preencher aqui, qual o seu sistema operacional, aí você escolhe Android ou Apple, aqui está perguntando qual que é a sua memória RAM de celular, eu coloquei o máximo possível, entretanto eu aconselho vocês a fazerem mais de um pré-registro. Marquinhos, por que mais de um pré-registro? Um você coloca configurações tops, outro você coloca as configurações medianas, tá? Porque acredito eu que se eu fosse um desenvolvedor, eu procuraria o máximo de diferença entre aparelhos para que eu colete esse feedback, ah, meu jogo está rodando só em aparelho top, ó, em aparelho mediano ele não roda, então temos que otimizar, então pensando nessa estratégia eu fiz mais de um pré-registro, ok? Então eu coloquei aqui num primeiro que eu tenho 8 GB e no outro eu coloquei que eu tenho 6 GB, tá? Eu reduzi, eu não sei se foi 6 ou se foi 4 GB. Aqui está perguntando qual que é o processador do seu celular, tá? Então aqui você escolhe qual que é o processador do seu celular, como eu falei anteriormente, um dos pré-registros eu coloquei que o meu Snapdragon é esse 888 aqui e no outro eu coloquei um processador mais fraco, ok? Bom, aqui eles estão perguntando por quanto tempo você costuma jogar o jogo, né? Jogos em geral, eu coloquei aqui 4 horas acima, acredito que uma empresa que está procurando os testers, né? Ela procura sempre quem joga bastante para conseguir, obviamente, testar vários bugs. Qual dos seguintes tipos de jogos para celular você jogou nos últimos 6 meses? Mas aconselho vocês colocarem jogos que tem a ver com MMORPGs, com aventura e tudo mais. Então eu coloquei, ó, jogos de RPG, coloquei MMO, porque o Tower of Fantasy, não sei se vocês sabem, ele é um MMO, ele não é um RPG igual ao Games Impact, o foco dele é o multiplayer, tá? Então coloque aqui MMO. Jogos competitivos, né, de sandbox, acho que sandbox tem a ver com a temática, né, no quesito de você ficar várias horas ali jogando e tudo mais para conseguir aí alguns itens, né? E jogos de celular de estratégia em tempo real. Acho que isso aqui tem a ver, talvez tenha até uma GVG no Tower of Fantasy, que é aquele Gilda vs. Gildas, tá? Bom, ao jogar jogos de celular acima, com qual dos seguintes elementos do jogo você está mais preocupado? Aqui, cara, muito cuidado nisso aqui, porque dependendo do que você coloque, eles já te excluem aí do beta, tá? Então, explorar, interação, né, acho que isso aqui tem a ver com o Tower of Fantasy, ele é um jogo de mundo aberto, né, então essa interação com o mundo aberto, imersão, configurações do mundo do jogo, como design de personagens em rede de dubladores. Isso é importante, porque o Tower of Fantasy, eu acredito que ele vem com uns dubladores bem legais, e não somente isso, né, ele tem um sistema de você mudar o seu personagem, de você personalizar o seu personagem muito grande. É tanto que, nas primeiras betas de vídeos que saíram, né, você vê que tem um momento ali que você fica mudando o seu personagem, cada item que você coloca muda o layout dele, então é importante colocar isso aqui. Alto grau de liberdade, criação de conteúdo do jogo, eu coloquei isso aqui. Aí aqui nós temos, operação de estratégia, isso aqui eu acho legal, mas vamos ver os outros aqui, ó, desafio de crescimento, melhore constantemente o nível de poder, combate e desafia as cópias difíceis. O que parece ser interessante, nós podemos escolher até quatro itens, diversão e se juntar aos amigos, acho que esse social aqui é cabuloso, né, que é essa parada de você jogar no co-op, beleza? Ele pressupõe que várias pessoas estarão jogando com você. Você já teve algumas das seguintes experiências relacionadas ao jogo? Participe das discussões de comunidade, com certeza, coloque isso aqui, né, que pressupõe que você esteja ativo aí, comentando do jogo, engajando o jogo. Crie guias e gráficos e publique em fóruns, isso aqui eu faço mais no YouTube. Faça vídeos de demonstração dos jogos e envie para a plataforma de vídeo, isso aqui eu faço. Faça criações de fãs relacionadas ao jogo, eu apenas jogo o jogo e participo dos outros. Então, eu vou colocar aqui, né, esse aqui é meio tipo, ah, tô nem aí pra vocês, né, então não vou colocar ele. Quais as seguintes opções você está mais ansioso para ver entre as informações publicadas em Phantom Tower, ou Tower of Fantasy, tá? Experiência interativa de mundo aberto, tá? Aqui você tá perguntando o que você anseia no Tower of Fantasy, então, experiência de mundo aberto. Tema, ó, essa aqui é a parada de ficção científica, até onde eu entendi aqui. Enredo, sistema de combates de armas, jogabilidade roguelike, eu não sei o que é roguelike. Roguelike é igual a ladrão, alguma coisa desse tipo, igual a um gato, enfim. Enfim, né, um real, ah, vamos colocar um real 4 aqui, aqui eu tô um pouco confuso nessa parte, tá? Qual o seu gênero? Eu fiz um pré-registro como masculino e outro como feminino. Qual a sua idade? Hum, aqui é interessante. Eu coloquei 30 anos acima, por mais que eu tenha 29, mas acredito que eles querem pegar essa parcela de jogadores também com uma idade um pouco maior. E no outro pré-registro, se eu não me engano, eu coloquei de 19 a 23, ou foi de 16 a 18 anos, né? Na verdade, pensando um pouquinho sobre essa parada dos gachas, eu acho interessante você colocar acima de 19. Sabe por quê? Porque é proibido, pela lei, você colocar coisinhas de gacha e tudo mais pra menores de 18, né? Se eu não me engano, inclusive, tem algumas empresas sofrendo processo quanto a isso. Então, eu aconselho vocês a colocarem de 19 anos em diante, tá? Qual o seu status de trabalho? Aqui você escolhe o seu. Acho que isso aqui não vai influenciar muita coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui freelancer. E aqui, você precisa da parada do seu tap-tap. É um código que tem no seu tap-tap. Marquinhos onde fica esse código. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, diretamente no tap-tap. Aqui não vai fazer muita diferença eu mostrar o meu, porque se vocês colocarem o meu, vocês estarão fazendo o pré-registro para mim, né? Então, tranquilidade. Então, você vem aqui no tap-tap, na tela inicial dele, ó. Na tela inicial do tap-tap. Aí, você vai aqui em configurações, settings, certo? E aqui, você terá a parada de segurança da conta, ok? Aqui, você tem esse tap-tap ID. Tá vendo aqui, ó? Tap-tap ID. Isso aqui, você precisa de registro, que é aqui, ó. Então, você coloca aqui o seu tap-tap ID e já era. É isso. Dá um submeter aqui, enviar e GG. Tá? Espero que vocês consigam essa chave do beta. Quanto mais inscrições vocês fizerem, mais chances vocês têm de ganhar. Essa chave é aquela história, né? Quem joga o beta sai na frente quando lança globalmente. Por quê? Você pega os macetes, né? Se tratando de um MMORPG, você ter aquele conhecimento inicial faz toda a diferença. Isso faz com que você saia na frente da maioria dos jogadores, tá? Se você gostou desse vídeo e foi bom em seguia, deixa o seu like aí pra engajar o vídeo. É muito importante, gente. Não custa nada. Eu vejo que muitas vezes vocês assistem os vídeos e não deixam o like. Pô, se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Isso ajuda no engajamento do nosso vídeo, ajuda no nosso trabalho, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita e se inscreva pra você ficar sabendo de tudo que há de novo no mundo dos jogos mobile. Inclusive, o próximo vídeo de pré-registros será do One Piece. Eu trouxe há um tempo atrás o One Piece. Parece que vai ter um novo beta dele. Eu vou fazer um vídeo tudo bonitinho pra vocês, editadinho. Tô coletando mais informações pra trazer um vídeo completo, tá bom? Ficando por aqui. Até a próxima e boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho